Estamos de volta. O programa de hoje, que aliás está muito bom, que vai trazer economia, direção para você ter uma economia de até 30% na energia do seu condomínio. Nós estamos falando sobre o mercado livre de energia voltado a condomínios. Se você perdeu o primeiro bloco, clica aqui na descrição, assista, porque a gente explicou detalhadamente o que é, como fazer, e agora a gente vai entrar mais em algumas direções de como você escolher a empresa, de como você implementar dentro do seu condomínio. Vem comigo! Os nossos convidados de hoje são Walter Pérez, síndico profissional, síndico 5 estrelas, apresentador aqui da casa. Thaís Nunes, representante do mercado livre de energia, representante da Matrix Energia, uma das principais empresas do segmento. Thaís, a gente decidiu que, acho que para todo mundo, para todos os condomínios, é muito interessante ter uma economia tão alta na sua energia que é um valor alto para a maioria dos condomínios do Brasil. O que é importante o condomínio se atentar para escolher a empresa e na questão contratual também? Queria que você falasse esses dois pontos para quem está nos assistindo. Olha, Ricardo, eu diria que é importante o condomínio escolher uma empresa que tenha credibilidade no mercado, o mercado livre já existe há mais de 20 anos, essa abertura, que é a partir de janeiro de 24, vai aumentar ainda mais o número de consumidores dentro dele, mas empresas com credibilidade, com histórico de mercado, e que possam, que o cliente sinta confiança em migrar. E a questão contratual diverge de alguma das empresas? Tem alguma coisa que tem que se atentar? Os contratos, eles são mais ou menos parecidos, né? Às vezes um concorrente oferta produtos, tem produtos diferentes no mercado, ou por desconto garantido, que é o que a gente falou no primeiro programa, ou por preço, mas o sistema é mais ou menos padrão, né? Então, divergem algumas nuances do contrato em si, se tem flexibilidade, se vai ser cobrado algum tipo de garantia financeira, a Matrix não cobra garantia financeira e nem flexibilidade, a gente montou realmente um produto onde o cliente seja bem simples, ele não tenha nenhum impacto com essa mudança para o mercado livre, mas tem concorrentes, empresas do setor que tem esse tipo de cobrança. E me fala uma coisa, se eu escolher uma empresa errada, porque sempre tem empresas não tão boas, né? Qual o risco que o condomínio pode correr, por exemplo? Ele pode ter uma quebra de contrato, né? Dessa entrega de energia, o vendedor de energia não entregar a energia para ele, não que ele vai ficar sem energia de uma hora para a outra, né? A distribuidora não vai ir lá e desligar ele, mas ele vai ter que recontratar isso novamente, passar por um novo processo de contratação. A gente até conversou já em outros, num outro programa que eu participei com o Walter, dessa questão da contratação. Então, é importante que ele veja a empresa que ele está contratando, porque a previsibilidade dentro do mercado livre é muito importante. Hoje, nós estamos em 2023. Quem já está no mercado livre, já está comprando energia para 2025, 2026, que foi o caso do condomínio do Walter. Então, com quanto mais antecedência, quanto mais previsibilidade eu comprar energia, maior vai ser a minha economia. Então, pode ser que daqui a um ano a gente esteja conversando novamente, a gente não esteja um cenário energético tão favorável, que a gente veio no histórico dos últimos dois anos de muita chuva. Isso ajuda, porque a gente consegue até ofertar esse desconto garantido muito bom por conta disso. Então, pode ser que chegue lá de última hora, quando ele vai contratar ali em cima da hora, ele não tenha tanta economia quanto ele teria quando ele contratou com antecedência. Perfeito. Walter, como foi o processo de vocês de escolha da empresa? Vocês foram atrás de outras empresas? Ou foi a indicação mesmo da Matrix, e vocês, desde o começo, já tinham escolhido? Como foi no ano do ano? Na verdade, até pela indicação do próprio Síndico 5 Estrelas, da Gabor, deles estarem no evento, vocês mesmos aqui já fazem essa triagem, vamos dizer assim, de ofertar para a gente empresas de credibilidade no mercado. Não é fácil arrumar também uma empresa que tenha essa tratativa que a gente teve com a Matrix, na pessoa da Thais e do Alexandre. As pessoas querem sempre levar vantagem, você está sempre desconfiado de alguma coisa, que é aquilo que o conselho fez quando eu apresentei a Matrix, é que a gente já tem outro conhecimento, acaba acreditando e entendendo um pouco mais. Então, a Matrix, na verdade, é uma empresa brasileira com capital internacional, com parceria de uma empresa internacional. Isso traz para a gente também mais credibilidade, porque eles já estão acostumados nesse trabalho, nessa condição. E como eu falei no início, no outro bloco, como eu venho de uma empresa de concessionária de energia, eu acompanhei, fazendo até um adendo aqui, que a gente conversa muito, do medo do síndico estar fazendo essa migração. Eu comecei lá na Eletropaulo, na época, papelzinho, hoje tu está com o tablet na mão. Então, a gente acompanha a evolução da tecnologia, e isso nada mais é do que uma evolução tecnológica. O que a gente tem lá hoje, eu instalava medidor de energia, hoje está o medidor lá com a anteninha. Eles vão medir, vão ter acesso à nossa medição de energia sentada no escritório. Tudo à distância. Então, isso é um caminho sem volta, da mesma maneira que a gente fala que o síndico profissional é um caminho sem volta, o mercado livre de energia é um caminho sem volta, que antigamente só as indústrias que tinham esse benefício, as indústrias economizaram muito dinheiro com essa coisa do mercado livre, e hoje isso chegou na gente. Daqui a pouco vai chegar também no consumidor de grupo B, a nossa residência, vamos dizer assim. É, isso é um futuro próximo. Entendeu? Todo mundo vai ter essa possibilidade. Isso já existe em outros países. Mais ou menos, desculpa te interromper, não sei se a analogia está ruim, se você fala, não tem problema se estiver errada, mas eu entendo, parece um pouquinho com telefonia, né? Isso. Lembra, antigamente a gente tinha a Telesp? Sim. Pelo menos aqui em São Paulo, Telesp, você só tinha a Telesp. Aí, de repente, você tinha opções de comprar pacote de telefonia, e era uma coisa que a gente demorou para entender. Eu lembro que quando começou isso, acho que a Thais é muito nova para isso. Não, eu lembro sim. Era uma coisa que demorou. Como que você vai ter essa opção? E aí, além de transformar o produto muito mais barato para o consumidor final, você tinha muito mais rapidez e qualidade no serviço, né? Acho que são... A própria concessionária, desculpa te cortar, a própria concessionária de energia, na verdade, a Eletropaulo tomava conta do Estado de São Paulo, junto com a CPFL, que era um outro braço, e privatizar em 97, ela se dividiu em cinco, seis empresas de distribuição, fora as de transmissão. Então, é um caminho sem volta. Não tem jeito. O mercado livre já existe nas residências em outros países. O modelo brasileiro, ele até usa como base o modelo europeu, e ele já existe em outros países. A pessoa compra, tem um parente, por exemplo, que mora fora do Brasil, ele compra energia para os três meses futuros. Qual é a vantagem disso? A previsibilidade. Eu vou viajar, eu vou aumentar o meu consumo, eu estou pagando muito caro, eu vou mudar o vendedor. Óbvio que o consumidor final ainda está sendo estudado qual vai ser o modelo que vai ser adotado, até porque a mudança não pode ser muito brusca para que todo o sistema dê conta de tudo isso. Existem estudos, a previsão de que isso vai acontecer daqui uns oito ou dez anos. E a ideia é fazer realmente de forma gradativa para que as pessoas vão se acostumando e o sistema vá absorvendo tudo isso. Então, é o que o Walter falou. É uma mudança que não tem mais volta, é uma mudança regulatória que vai me trazer um benefício que eu posso escolher de quem eu comprar. E eu não vou mais ficar pagando o que eu sou obrigada a pagar compulsoriamente, entendeu? Walter, no seu condomínio, você reuniu com o conselho, aprovou e deu sequência. Deu sequência. Até porque eu falo assim, a gente não está... Estamos fazendo, na verdade, um condomínio com dois subcondomínios. Nós estamos fazendo nos dois. Os dois subcondomínios, cada um tem a sua conta de energia separada, a sua entrada de energia, tanto que um já deu tudo certo, o outro a gente está com trâmite de projeto, mas tudo dentro do previsto. Fizemos a denúncia na concessionária e só com o conselho, porque nós não estamos dando um prejuízo. Eu não estou gastando o dinheiro do condomínio. Ao contrário, eu estou dando um retorno. Não, e tem uma outra coisa, né? Teve um síndico que me perguntou, Ricardo, tem que chamar uma assembleia? Eu falei, quando você troca a terceirizada, você chama uma assembleia? Não. Você está mudando de fornecedor pela mesma qualidade com em torno de 30% mais barato. Você chama uma assembleia para quê? É de bom tom você se reunir com o conselho e ter a aprovação do conselho de bom tom. Porque, ao olho legal, eu entendo, não sou advogado, nem isso eu precisaria. Você teria autonomia de trocar um fornecedor que você vai ter exatamente a mesma qualidade com 30% de desconto. Então, eu não teria mais assim. É de bom tom, o conselho está envolvido. É, mas para a gente referendar aquilo para as pessoas não serem pegas e falar assim, ah, o que o síndico está tramando, né? Porque sempre existe uma desconfiança. Eu, nesse condomínio, eu falo assim, para mim foi mais tranquilo, porque eu estou lá desde 2016. Então, eu já criei uma credibilidade minha, pessoal mesmo, com eles, né? Então, eu tenho um conselheiro lá que está lá comigo desde 2016. Já foi subsíndica, foi para conselho, vai para subsíndico, volta para conselho. Então, está sempre lá comigo. E que a gente conversa, está sempre junto. Então, a gente acaba ganhando uma credibilidade com essas pessoas. Então, o conselho aprovou, referendou aquilo que a gente indicou. E o condomínio, ele é como se fosse uma empresa, né? Ele tem um budget mensal ali, e ele tem metas de redução de custo. Então, por que não dar a oportunidade de fazer uma atualização e trazer uma redução? E como você falou, daquilo que a gente não tinha. E uma coisa importante que o Walter falou, que tem o processo ali do projeto, a economia, ela é imediata. Ela é diferente, por exemplo, de uma energia solar, que demora ali para ver o retorno. Energia solar é um investimento alto. É um investimento alto e que você vê o retorno, o payback ali, acima de cinco, seis, já até se fala em oito anos. O mercado livre, não. A única alteração que é necessária fisicamente, né? Do sistema elétrico, é a troca do medidor. Por um medidor mais moderno, que vai fazer essa leitura virtual. Onde a Matrix pode acessar e a distribuidora e a CC vai acessar. E tem um custo? Como funciona? Tem um custo. A gente negocia isso na proposta. O condomínio pode arcar com esse custo ou a gente pode arcar com esse custo. Fica a critério da decisão do síndico e do grupo. Porque aí pode mexer no percentual ou não. Porque aí dá um ajuste no percentual. Mas só para ter uma estimativa de valores. Esse custo normalmente é de que valor? Em São Paulo, a gente fala que gira em torno de cinco a oito mil reais. Baixíssimo. Baixíssimo. Algumas distribuidoras mais na região sul, um pouco mais caro por conta da estrutura e da tecnologia. Mas nada aqui... Mas nada muito que ultrapasse os 15, 20 mil reais. Mas a gente tem já projetos de distribuidoras em conjunto para evoluir e onde há adequação para, na verdade, custo zero. Porque o medidor já é novo. Porque a distribuidora, por regulação, ela tem que zelar por aquele consumidor. Então ela já tem que fazer vistorias, ela já tem que fazer atualizações, mesmo eles já estando no mercado cativo. E tem padrões que monitoram a qualidade da entrega de energia. Então já é praticamente uma demanda que a distribuidora tem de atualizar esse medidor. Então a gente está tendo casos, principalmente na região centro-oeste e sudeste do Brasil, que às vezes é até custo zero. Sim. Nosso custo lá foi zero, tá? O condomínio não gastou um real para fazer nada, para adaptar nada. Então você indica a Matrix. Com certeza. Pessoal, quero falar com você que nos assiste. A gente tem hoje mais de 1.700 vídeos no YouTube, na Conde TV. Você está aqui com a gente, curta, deixa o seu like, porque nos ajuda a dar mais relevância ao programa, mais relevância ao canal e entrega para mais pessoas. compartilha também, põe no seu Facebook, no seu Instagram, nos ajude a disseminar informação de qualidade. E estamos também nas principais plataformas de podcast, mas nas plataformas estamos com o nome de cada programa. No caso aqui, com o Condomínio em Pauta, inclusive com um extra contando cases condominiais. Você clica aqui na descrição que você vai verificar. Aproveito, antes de agradecer vocês e deixar vocês com um recado final para os nossos telespectadores, vou chamar um quadro que é o Aplicando Divertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que não busca inovar dentro do condomínio, que não busca trazer facilidades, que não busca trazer economias. Nós temos diversas opções sendo brotadas a cada dia ou frequentemente no segmento condominial. hoje estamos falando sobre o mercado livre de energias, uma economia de em torno de 30% dependendo da sua região. Vá atrás, consulte, vá atrás das empresas, explique para os seus moradores. Você pode fazer uma gestão muito mais eficaz, mais econômica e mais otimizada. Fica a dica, fica o puxão de orelha para quem não tem essa visão. Walter, te agradecer, parabenizar pelo trabalho que você vem realizando em Santos, síndico referência na região. Quem não conhece, a linda Santos, vale a pena conhecer. Liga para o Walter, ele faz o guia turístico lá em Santos. Prazer sempre ter você aqui comigo, amigo. O prazer foi meu. Agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente estar participando e junto com a Thaís falando dessa coisa que é a minha área, de nascer dentro da energia elétrica, então para a gente é interessante. E deixar um recado para o síndico que está assistindo a gente. Não tenha medo do mercado livre, que nem você falou, da inovação. O nosso trabalho, na verdade, é trazer resultado. Eu vivi isso sempre na empresa, diretoria, todo mundo brigando, a gente sempre trazendo resultado. Você tem uma meta e, como diz a Dilma, dobra a meta. Quando chegar na meta, dobra a meta. Então é importante que o síndico, na verdade, corra atrás e entre nessa situação. É um benefício enorme para o condomínio e não precisa ter medo. Não morde nada. Não morde. Thaís, primeiro eu te agradecer, parabenizar pelo trabalho como a Matrix tem se portado e trazendo essa visão, principalmente, para os condomínios de todo o Brasil. E a economia, que também é algo que nos enche os olhos como gestores e também nos enche os olhos pensando em energia limpa, que a gente está trazendo um benefício também para os nossos filhos, netos e bisnetos aí pela frente. Obrigado, é um prazer grande ter você com a gente. Eu que agradeço, Ricardo, a Matrix é parceira de vocês, a gente está aqui para tirar todas as dúvidas, para o que o síndico não tenha medo, é uma mudança regulatória, repito. Nós somos uma empresa de alta credibilidade, nós somos uma das maiores do setor, voltada para essa questão da migração para o mercado livre, então, nos procurem, marquem uma reunião, a gente está à disposição, a gente fez reunião lá com o conselho, eles tiraram dúvidas, saíram super satisfeitos, então, façam isso que é importante, é uma mudança muito bacana. Muito obrigado. Obrigada. E você terá semana que vem no YouTube mais um programa com informações para a gestão do seu condomínio, os condomínios que você faz administração e também nas plataformas de podcast. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho